Pode ser um berimbau Pode ser um violão Pode ser inverno ou pode ser verão Estão no céu aberto ou dentro de um galvão Pode ser verdade ou apenas ilusão Você pode não querer ficar querendo escutar Você pode não saber sua hora de parar Mas agora pense bem no que eu vou te falar Seu rapaz é repetida vai tentar se mudar Pode ser que sim, pode ser que não Só tem que se esconder esse nosso banhão Pode ser que sim, pode ser que não Só tem que se esconder esse nosso banhão Pode ser um berimbau, pode ser um violão Pode ser inverno ou pode ser verão Estão no céu aberto ou dentro de um galvão Pode ser verdade ou apenas ilusão Você não quis me ouvir, mas agora se vai ver Eu não encosta seu número, o culpado é você Eu esqueço de ideia que o tamanho seja sempre Quando a mentira é muito fácil, quero ver mais além Pode ser que sim, pode ser que não Só tem que se esconder esse nosso banhão Eu sei que sim, pode ser que não